E parece que Luxemburgo tem chance sim de voltar ao Santos Futebol Clube. O que precisa ser definido é, será como treinador, será como diretor técnico ou como gerente de futebol? Vamos falar sobre isso neste vídeo, já peço a sua participação nos comentários, se você é favorável ou não pela volta de Vanderlei Luxemburgo como treinador, diretor técnico ou gerente, fique à vontade para deixar a sua opinião. Mas antes, quero dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFutebol, porque lá na OneFutebol você vai receber todas as notícias do Santos referente a essa reformulação no departamento de futebol. Então, se o Luxemburgo for contratado, você vai saber em primeira mão diretamente do seu celular e é completamente gratuito o aplicativo da OneFutebol, tá? O link está na descrição ou, se você preferir, através do QR Code que está aparecendo na sua tela. Bom, vamos então começar a repercutir essa mudança de pensamento da diretoria do Santos, encabeçada pelo presidente Andrés Rueda. Porque qual que era a ideia do Santos? Contratar um treinador e o Luxemburgo seria o gerente de futebol. O Santos foi até o BKSS, só que o BKSS não se empolgou muito, ele quer descansar pelo menos até o final da Copa do Mundo, quer aproveitar o período com a família para depois assumir algum compromisso. Então, o BKSS praticamente descartado do Santos Futebol Clube. Aí o Santos entrou em contato com o Luxemburgo, né, para ser gerente de futebol. E o Luxemburgo fez uma contra-proposta. Olha, eu até aceito ser gerente de futebol do Santos em 2023. Agora, em 2022, nessas últimas rodadas do Brasileiro, eu gostaria de ser o diretor técnico. Ou seja, ter essa questão de direção, né, olhar contratos, ser essa pessoa responsável, né, entre jogador e diretoria. Mas, vou comandar os treinos, vou comandar o Santos nas partidas. Então, essa é a situação que precisa ser definida. E tem aqui um tweet do André Hernan, que fala o seguinte. Comitê de gestão vai se reunir para definir ou não vinda do Luxemburgo para o Santos. Rueda e Lucha alinham termos do tipo, diretor técnico nas últimas 12 rodadas, e em 2023, seria o executivo do clube na montagem de elenco e comissão técnica. Luxemburgo entende que chegar ao clube na beira do campo e depois assumir a gestão, já com conhecimento do todo, tem menos chances de errar nas escolhas para a temporada seguinte. Então, é isso que está pegando no momento. O Santos vai aceitar essa contraproposta do Luxemburgo para assumir como treinador e depois ele segue em 2023 como gerente de futebol. Essa é a grande questão do Santos no momento. E aí, tem uma outra matéria também da UOL, que vai nessa mesma linha, dessa mudança de pensamento do presidente Andrés Rueda, que eu leio aqui para vocês. Rueda revê planos e cogita a Vanderlei Luxemburgo como técnico do Santos. O Santos estuda a contratação de Vanderlei Luxemburgo como novo técnico. O presidente Andrés Rueda chamou o experiente profissional de 70 anos para ser gerente, mas ouviu o pedido de Lucha para ser treinador. Luxemburgo sugeriu assumir o Peixe nas 12 rodadas, antes de se tornar dirigente em 2023, no modelo similar realizado pelo Atlético com o Felipão. Felipão foi isso, né? Felipão chegou no Atlético Paranaense para ter essa parte mais administrativa. Quando precisaram do Felipão, o Felipão assume aí. Aí o Felipão foi muito bem, o Felipão agora está na final da Libertadores. Não estou dizendo aqui que o Santos vai chegar na final da Libertadores com o Luxemburgo. Mas aconteceu, o Atlético Paranaense deu certo. Óbvio que hoje o Atlético Paranaense é um time que é mais organizado de forma administrativa, a parte de futebol do Atlético Paranaense me parece mais organizada que o Santos. O Santos é um time que está indo para mais um treinador na gestão roeda. Olha quantos treinadores já se passaram por aqui. Executivo de futebol, o Santos segue sem, né? Então é um clube que está mais organizado. Então também a gente não pode achar que só porque deu certo no Atlético Paranaense que vai dar certo no Santos. Então tem que pontuar tudo muito bem para ficar sem dúvidas futuras, né? E dá certo. Como eu falo, o Santos não pode errar. O Santos não pode errar. Já acabou as chances de erro. Mas continuando aqui a matéria da UOL. A princípio, Andrés Rueda bateu o pé pelo convite de gerente. Após mais de uma conversa com o Vanderlei Luxemburgo, o presidente recuou e agora acionou o comitê de gestão para deliberar sobre a possibilidade. Porque é aquilo que a gente sempre fala no Santos, né? Não é só a vontade do presidente Andrés Rueda. O comitê de gestão precisa aprovar ou não algumas situações. Então se a maioria do comitê de gestão aprovar que o Luxemburgo seja técnico do Santos, ele será o técnico do Santos. Então isso é importante a gente ressaltar. Continuando. Luxemburgo está ausente do futebol desde o fim de 2021, quando foi demitido do Cruzeiro. Ele foi pré-candidato ao Senado por Tocantins, mas o PSB não oficializou a campanha. O presidente Andrés Rueda tem o desejo antigo de reforçar o departamento com um nome experiente, vitorioso e de pulso firme. Em julho, Santos ouviu o não do ex-técnico Leão para cargo de coordenador. O Santos enfrenta o Palmeiras no domingo pela 27ª rodada. Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20, assumiu o Peixe interinamente e espera para saber se comandará o time no Clássico. Porque também pode acontecer, né? Se o Santos fechar já com o Vanderlei Luxemburgo, pode ser que quem assuma o Santos no Clássico contra o Palmeiras seja ele. E o Orlando Ribeiro volta aos seus afazeres aí na equipe Sub-20. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Precisa entender qual que é a visão do Luxemburgo. Vamos por partes, né? Precisa entender, por exemplo. Tá, Luxemburgo assume o Santos nessas 12 horas rodadas. Ok. Outro ponto. Luxemburgo, você como gerente, qual que é a sua visão de contratação para treinador e jogadores? Qual que é a montagem do elenco que você pensa para 2023? Como que você pretende ser esse elo entre jogadores e diretoria? Um ponto que é importante, que eu vi muita gente comentando. Luxemburgo seria favorável a qual perfil de treinador? Brasileiro? Estrangeiro? Um cara que joga mais pra frente? Um cara que joga de uma forma mais conservadora? Qual que é o perfil que o Luxemburgo gostaria? Porque a gente sabe que o estilo do Luxemburgo é de ser aquele cara que chega e já comanda toda a situação. Então, se engana quem acha que o Luxemburgo vai chegar no Santos como treinador ou como gerente e vai ficar quieto. Então, é importante pontuar quais são as preferências do Luxemburgo e se o Santos está de acordo ou não com isso. Para não ter maiores problemas no caminho. Para não ser aquele famoso, depois não diga que eu não te avisei. Então, é uma situação que o Santos precisa pensar direitinho se vale a pena trazer o Luxemburgo ou não. E se não for o Luxemburgo para gerente, quem seria? Se não for o Luxemburgo para treinador, quem seria? Então, várias perguntas que a diretoria, o comitê de gestão do Santos precisa se fazer antes de fechar com o Luxemburgo. Repito, o Santos não pode errar mais. Pode ser que dê muito certo com o Luxemburgo, pode ser que dê muito errado. Mas o Santos não pode errar. Como eu fiz um vídeo ontem. 2023 começa agora. O planejamento começa agora. O Santos não pode ficar mais perdendo tempo sem saber qual será o seu treinador, quem será o seu gerente, quem será o seu executivo de futebol, quais jogadores vão ficar, quais jogadores vão sair, quais jogadores já estão mapeados para que o Santos tente uma contratação. Tudo isso já precisa estar engatilhado. Agora, já em setembro, já está mais do que na hora do Santos começar esse planejamento para 2023. Para que o presidente Andrés Rueda termine o mandato dele no Santos de uma forma no futebol. Porque no futebol, o Santos foi muito mal nesses últimos anos. Financeiramente, legal. O Santos pagou dívidas, fez acordos, ok. Mas e o futebol? Então, quero a opinião de vocês aqui nos comentários se você é favorável ou não a uma volta de Wanderlei e Luxemburgo. Ou se você é do tipo, ah, eu acho legal para técnico, mas não para gerente. Ou para gerente, não para técnico. Enfim, deixe suas considerações aqui nos comentários e não esquece de baixar o aplicativo da OneFoot, bom, hein? Agora que acabou o vídeo, corre lá para baixar. É completamente gratuito e você fica sabendo de todas as informações do peixe. Link na descrição ou através do QR Code que está aqui na tela. Grande beijo para você! Obrigado! Obrigado!